E aí pessoal tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues, hoje eu tô gravando bem pertinho aqui de vocês, bem pertinho do microfone porque está uma zoeira aqui na minha rua e eu só tenho hoje pra gravar este vídeo falando sobre o live action de Yu Yu Hakusho, eu não podia deixar passar o dia de hoje. Então já vai me desculpando todos os barulhos aleatórios de gritaria de criança e de cachorro que vocês provavelmente vão escutar por aí. Antes de continuar vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, finalmente chegou a tão aguardada adaptação em live action de Yu Yu Hakusho. Eu confesso que no começo quando anunciou, principalmente quando mostrou as primeiras imagens, os primeiros posts, eu fiquei com um pé atrás porque a gente sabe o histórico de adaptações em live action, principalmente da Netflix, que não são tão bons assim. Mas esse ano a gente já teve uma grata surpresa que foi com One Piece. Eu particularmente não gostei muito do anime, eu não sou muito fã do anime de One Piece, mas eu gostei demais da adaptação. Então a gente teve aquela pontinha de esperança sobre o que poderia acontecer nessa adaptação de Yu Yu Hakusho. Primeiro, esse vídeo vai ser uma parte sem spoilers da série do live action e depois uma parte com spoilers porque eu preciso falar de algumas decisões criativas que eles tomaram em relação ao anime. Esse live action de Yu Yu Hakusho tem como os mesmos produtores de Alice Bordelende, então isso já me deu uma ponta de esperança a mais, porque quem assistiu Alice Bordelende sabe que essa foi uma das melhores adaptações de mangá que já fizeram em toda história, certo? Mas também tem a questão de que o criador, criador do mangá original, ele esteve um pouco presente ali, não tão presente como o Oda, que é o criador de One Piece, mas ele compareceu ali às gravações, compareceu ao set, conversou com o elenco e deu as suas dicas. Ele não interferiu tão diretamente assim nas questões criativas da série, mas ele teve uma contribuição sim e talvez por conta dessa contribuição que o material ficou bom. Bom, você que ainda não assistiu o live action, assistiu só o anime e quer saber se vale a pena você assistir, eu digo que sim. Vale a pena sim galera, eu gostei pra caramba, são apenas 5 episódios. Tenho sim algumas ressalvas, mas vamos lá, para uma adaptação e principalmente de um anime que de uma certa forma é sim um tanto complexo, eu gostei pra caramba. Eu acho que 5 episódios foi pouco, tipo assim, pouco mesmo, eu tava esperando uma adaptação mínima de 8 episódios e por ser apenas 5 episódios foi muito ruchado, entendeu? Eu senti que eles rucharam muita coisa, mas pra poder caber e condensar os arcos mais importantes ali dentro desta primeira temporada. Eu até tinha falado nas redes sociais que eu acredito que essa temporada de Yu Yu Hakusho seria uma temporada teste, justamente pra testar o fandom, testar a repercussão, o engajamento e o retorno do público, né? Eu estou gravando esse vídeo sem ter visto outras críticas, sem ter visto outros comentários, então assim, eu tô falando de mim, do meu ponto de vista como geral da série e eu digo que eu gostei pra caramba. Mas eu digo o seguinte, é melhor você mesmo assistir e tirar suas próprias conclusões, porque às vezes o que eu penso pode não ser o que você pensa ou vice-versa, entendeu? Agora sim, vamos falar do Yuzuki, eu acho que o Yuzuki está perfeito, a atuação está impecável, eu acho que dos 4 ele é o mais fiel, na minha opinião, ele é o que está mais fiel. Na entrevista com o ator, ele disse que ele adicionou alguns detalhes a mais dele mesmo, do próprio ator, para o personagem do Yuzuki e eu achei que isso funcionou muito bem, porque a atuação dele está muito boa e não está aquela coisa muito caricata, não está aquela coisa típica de live action japonês, que nem Shingeki no Kyojin. Cara, as atuações do live action de Shingeki no Kyojin são depreciativas, são horríveis mesmo, principalmente o protagonista que faz o Eren, mas aqui nesse caso não, graças a Deus os atores estão muito bons. O Kwabara está um posto de simpatia, eu acho que tirando o Yuzuki dos 4, ele é o que realmente gera aquela empatia assim na gente, o visual dele não está 100%, mas beleza, a gente passa um pano ali, porque o ator ele tem carisma. O Riei eu achei que está perfeito, sério, a caracterização do Riei dos 4 é a melhor e o engraçado é que o ator, ele na vida real, ele é todo fofinho, todo meiguinho, essas coisas e quando eu vi ele no live action, ele é totalmente diferente. Então, é aquele personagem que realmente se difere muito do que a gente vê no ator, na vida real. E também, acho que os outros atores também, acho que o que está mais próximo do que ele é realmente na vida real é o próprio ator que interpreta o Yuzuki. Bom, agora vai aqui o meu, talvez o único ponto realmente negativo, que eu realmente não gostei nessa adaptação, foi o Kurama. Por que o Kurama? Eu não gostei do design dele, eu não gostei do cabelo dele, eu acho que ficou extremamente artificial. Beleza, eu sei que boa parte de alguns personagens ali, como a Botan, a Yukina, elas estão de fato usando peruca e a gente sabe que é uma coisa artificial. Mas o do Kurama ficou muito, mas muito artificial. E isso até meio que comprometeu um pouco da atuação do ator. Ele faz um trabalho bom, certo? Eu acho que ele entrega um Kurama que a gente necessitava, mas eu acho que ele se limitou muito por conta do design de produção dele que não ficou boa. Aquela franja me incomodou pra caramba, não gostei de jeito nenhum daquela franja, pelo amor de Deus. E tipo assim, ficou parecendo aquela caracterização de cosplay bem mal feito, entendeu? Inclusive, eu vi cosplays do Kurama muito melhor do que o que está na série. Eu vou deixar até um exemplo aqui pra vocês verem. Olha só, como é muito melhor. Olha só o cabelo, não é muito melhor do que na série. Foi a única coisa que eu não gostei, foi o Kurama. Já vou falar de mais detalhes sobre isso na parte com spoilers, beleza? E agora sim, gente, as cenas de ação são muito boas, estão muito bem coreografadas. E muita gente estava se perguntando se a série, ela teria os toques de humor ou seria realmente muito sombria. Bom, eu digo que sim, que ela está mais sombria, mas ela não abandonou 100% os toques de humor. Então sim, há alguns detalhes ali, algumas piadinhas. Então assim, quanto a isso, vocês não precisam se preocupar que eu acho que eles conseguiram dar um equilíbrio legal entre o tom sombrio e o tom de humor. E a dublagem, gente? A dublagem tá sensacional. Eu comecei a assistir em japonês porque é de costume, né? Eu geralmente assisto séries e filmes, tudo legendado no áudio original. Mas depois eu mudei, ainda nos primeiros minutos, eu mudei pra dublagem e continuei assistindo cinco episódios, tudo dublado. E tá perfeito. E eu amei uma coisa assim, é um pequeno spoiler, mas eu acho que vale a pena eu dar esse pequeno spoiler pra você que ainda não assistiu. A frase típica e poética de Yuzuki Urameshi está presente aqui, que é a rapadura é doce, mas não é mole não. Absolutamente cinema. Bom, e se você estava querendo o arco do Torneio das Trevas, gente, pode esquecer. Não vai rolar. Não rolou nessa temporada e possivelmente não vai rolar de jeito nenhum. E eu até entendo de uma certa forma, porque o arco do Torneio das Trevas, além de ser um arco muito grande, iria exigir um orçamento gigantesco, um orçamento milionário. Pra contratar figurantes, pra fazer todo o esquema ali da arena e essas coisas. Ia ter que usar muitos efeitos visuais, muitos efeitos gráficos, efeitos práticos. Então assim, seria um trabalho muito milionário, então eu até entendo eles não terem introduzido o Torneio das Trevas aqui na série. O Toguro, os irmãos Toguro, eu também gostei muito. E a Genkai, gente, a Genkai é maravilhosa. Acho que a Genkai tá tipo 101% de fidelidade, né? E eu não posso deixar de falar também do nosso Koemo. O Koemo, gente, tá perfeito, tá maravilhoso. E é o mesmo ator que fez o Karubi, de Alice Bordelente. Então, ele também tá perfeito. Cara, assim, eu tenho mais elogios pra render sobre essa série. Tem alguns probleminhas, que o principal problema está no Kurama, certo? E também em alguns efeitos de CGI que ainda estão um pouquinho pobres, certo? Ainda falta um pouquinho de investimento em CGI, que não ficou tão legal. Mas a gente passa um pano, porque o enredo, o roteiro e as atuações são compensadas por conta desses pequenos detalhes. Agora sim, eu vou entrar na parte com spoilers, galera. Acho que eu não vou me prolongar muito. Mas se você ainda não assistiu a série, deixa aqui nos comentários até que parte que você assistiu no vídeo. E depois que você assistir a série, volta aqui pra comentar a parte com spoilers, beleza? Bom, gente, a parte aqui com spoilers que eu preciso comentar, já que eu falei que o defeito, né? Na verdade, a única coisa que eu não gostei aqui na série foi o Kurama. E teve outra coisa que eu também não gostei, que foi o fato de já mostrar a transformação dele, a transformação yokai dele, de uma forma muito abrupta. Eu, particularmente, não gostei. Além do design, também não ficou legal. Não gostei do design do Kurama Yokai e também não gostei do fato dele ter se transformado assim, porque sim, certo? Algumas decisões criativas que eles tomaram, eu gostei pra caramba. E, tipo assim, por exemplo, o primeiro episódio, eles adaptaram mais ou menos cinco episódios ali do anime. Então, o primeiro e o segundo episódio está uma fidelidade, assim, absurda do que acontece no anime ou no mangá, certo? Depois, eles acabam tomando essas outras decisões criativas e acabam ruxando muita coisa. Muitas dessas coisas que eles ruxaram ficaram muito bons. Outros, não ficou tão bom, mas não é que tenha ficado ruim. Mas pra aquela pessoa que nunca assistiu Yu Yu Hakusho, vai ficar completamente perdido. Então, assim, eu acho que o grande defeito da série como um todo é o fato deles não terem feito uma série para o público que desconhece Yu Yu Hakusho. Porque tudo que é apresentado ali, desde as técnicas, o mundo espiritual, o detetive espiritual, o leigan, tudo isso foi feito apenas para o fã de Yu Yu Hakusho. Agora, nesse caso aqui da série do Yu Yu Hakusho, talvez você que nunca sequer teve contato com o material original vai estranhar muito e talvez não vai entender nada. Como eu tinha falado na parte sem spoilers sobre o arco do Torneio das Trevas, gente, realmente não vai ter. Porque os próprios protagonistas foram até a Ilha das Trevas. E é lá na Ilha das Trevas que acontece o torneio no anime que vocês sabem disso. E eles colocaram essa questão do arco do Torneio das Trevas, aliás, da Ilha das Trevas, aqui na série, para ser o ponto culminante da história do Toguro e dos guerreiros ali, dos amigos do Yuzuki. Então, até mesmo o sequestro da Yukina, que era uma coisa que foi mostrada ali na mansão, nos primeiros episódios do anime, isso foi colocado aqui na série para ser o ponto ápice, o ponto final da série. E até a Keiko se meteu nesse rolê, meio que caiu de paraquedas ali, porque o irmão mais velho, Toguro, que acabou sequestrando ela e ela foi levada também para essa ilha. Essas partes, principalmente os dois últimos episódios, eu achei que foi tudo muito rápido, foi tudo muito assim, tá, 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 tá. E para aquela pessoa que não entende, aliás, que não assistiu o anime, vai ficar completamente perdida tentando saber o que é que está acontecendo. Por que essas pessoas estão fazendo isso? Por que eles estão indo para essa ilha? O que tem a ver essa menina? Por que a Keiko foi parar no meio desse rolê? A Keiko não é uma lutadora, não é uma yokai, e a Botan, a Botan, que geralmente é quem acompanha o Yuzuki nas missões, acabou ficando ali no mundo espiritual juntamente com o Koeman. Então, muita coisa ali, eles ruxaram até demais, mas assim, como eu tinha falado na parte sem spoilers, eu não acho isso um defeito. Eu só acho que eles deveriam ter pensado também que o público que nunca teve contato com o anime gostaria também de assistir. E eu acho muito difícil eles conseguirem ter uma experiência agradável assistindo essa série sem nunca ter tido contato com o anime. Galera, então é basicamente isso. Eu confesso que eu gostei muito, gostei muito de Yu Yu Hakusho. Eu acho que eles acertaram, a Netflix acertou sim. Tem algumas coisas, tem algumas ressalvas, mas são poucas, são mínimas. Termino com um saldo muito positivo. Se você ainda não assistiu, corre para assistir, vai lá na Netflix, são 5 episódios, rapidinho você termina de maratonar, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.